Bom dia, tarde e noite, galera. Olá, mais um vídeo aqui no Conselho da Vida, sou eu, Kai. Bom, o vídeo de hoje é um FD, ficando em debate de sessão de domingo, de filmezinho, ou OVA. E eu peguei um OVA bem recente, na verdade, do ano passado, de novembro do ano passado, chamado Summer Ghost. Acabou de sair no Fonsuber. Aí eu vi, baixei, vi que era curto, mas eu fiz uma coisa mais recente, eu tô fazendo umas coisas mais antigas, né, de 80, 90, e debatendo um pouco os primórdios da... Quem entende por coisas passadas. Passadas no sentido de passado de ruim, né? Tipo assim, uma coisa que estragou. Otaku, ele tem esse... não sei se uma estética muito contemporânea, ou uma perspectiva de crítica muito contemporânea. Então muita coisa que é antiga é datada, é entendido como ruim, por ser datada. Então você dá nota baixa para coisas velhas, porque as coisas novas não são... não estão na sua cabeça frescas, assim. É como se isso fosse prioritário que as coisas novas fossem melhor, porque elas são novas. E não é assim que funciona o mundo, né? E, bem, é diverso, né, necessariamente melhor ou pior. Mas, e bem, aí depois desses OVAs de domingo mais antigos, eu peguei um bem recente, então, que é esse Summer Ghost. E por acaso também é bem legal, assim, é bem bom, é uma história bem bacana. É, vou gravar para vocês a tela aqui, para vocês poderem acompanhar comigo numa anime list e algumas imagens também. Esse OVA é bem singelo, né, do Project Common. Eu não sei que projeto é esse, mas tem mais anime legal dele. É um moviezinho, né? Não chega a ser um OVA porque ele é fechado mesmo e não tem nenhum tipo de... Acho que não tem nenhuma base. Deixa eu ver se tem uma base dele. Novel... Não tem aqui. Source. Ah, Mixed Media. O que é Mixed Media? Vamos pescar no Google. Mixed Media. Significado, a expressão em inglês remete à variedade de recursos que serão utilizados em uma única peça. Como se fosse um poema, uma obra de mangá ou algo próximo a isso com uma mistureba de origens artísticas. Então, esse anime é uma Mixed Media. É uma mistureba de origens artísticas. A fonte dele. Qual é a mistureba? Eu não sei, que eu não conheço. Foi feito pelo estudo Flat. Uma animação competente. Nada surpreendente, mas funciona bem. Dirigido por esse cara que é o tal de Landrau. Landrau. Quem é Landrau? Não tenho a mínima ideia. Ah, ele que criou o Kimono Suizu no Otabetai. Ah, Sugakirei. Ele dirigiu isso aqui? Pera aí. Isso aqui? Pera aí. Eu tô no lugar, certo? Fã do mangá mesmo ou eu tô falando do filme? Mixed Media. Movie. Tá, tô no Movie. Ok. Adaptação disso aqui. Adaptação disso aqui, que é o quê? Isso aqui é um mangá. Tá de um mangá, cacete. Puta que pariu. Publicado bem recente, olha. Outubro em andamento, né? No passado, em outubro. E esse mangá já deu origem a um anime. Diretamente conectado de outubro para... Para novembro. Nossa, mano. É projeto conjunto, né? Quando o projeto é mangá e anime ao mesmo tempo. Tem que ser. Não tem como. Essa datação tá muito próxima uma da outra. E é baseado também nesse outro cenário aqui. É um ANA. Também de agosto de 2001. Eu não vi, mas tem quatro minutinhos. Esse eu não conheço. Mas deve ser um paralelo. Um cenário próximo, talvez. Ou algo do gênero. Eu não conheço. Então eu não tenho certeza. Deve ser um projeto paralelo. Mas vocês podem ver que foi um projeto mix-imídia, né? Mangá e anime ao mesmo tempo. Na mesma época. Não tem como não ser. Esse cara trabalhou com umas coisas bem fodas. Já vive. Tem gente que gosta bastante. Ele fez Charatter Design, né? Ele também fez Charatter Design do To Que Eu Querei. Charatter Design do Que... Ah, ele fez Charatter Design. Tá, ele é um Charatter Design em geral. Mas ele dirigiu o... Yume Ga... Sameharu Meide. Tá, vamos ver que anime que é esse. Acho que eu não vi. Não, eu só desconheço. 2007. Curtinho também. Tem um minuto só. É tipo um comercial, né? Ah, vamos ver o que mais que ele fez. Dirigiu algumas coisas lá em Novel. Dirigiu o Ichiban. Que é aquele que ele falou lá. Junenbun no Watashi. Dirigiu isso aqui também. Cosmos Trailer. Hmm... Kimi no Irobacho. Esse Kimi no Irobacho. Acho que eu já vi. Kimi no Irobacho. Outro comercial. Pra TV. Ele é um diretor mais de TV, né? Aparentemente. E eu acho que um minuto também. Drama, outro ANA. Esse que é o projeto mais grande que ele teve até agora. Esse aqui que ele acabou de lançar, né? Um projeto direção mesmo. De coisa. Mas ele é mangaka. Então tem isso. Ele é mangaka. Ele que faz a arte e a história de vários mangás aqui que vocês podem ver. E algumas novels também, né? Light novel. Mangá e light novel. Na verdade, praticamente todos são light novels. Ou novel. Light novel e mangá. E é isso. Então ele é bem mais da área da escrita. Bem mais da área do roteiro. E que faz uns comerciais pra TV. E que dessa vez acabou fazendo de fato um filme de verdade. É... Um filme longo, né? Um longa metragem. Junto com o mangá que eu acho que é dele também, né? Vamos ver o que é o mangá. O mangá é... Não, não. Não é dele não. É de outros autores. O... Yoshihino. Yotsuichi. Então é um projeto conjunto. Onde ele dirigiu o filme e esses caras fizeram o mangá. Que ainda tá em lançamento no caso. Finalmente chegando a história desse Summer Ghost. Qual a história dele? A história é bem singela. Um OVA curto pra uma introdução começo, meio e fim. Que trata desses três protagonistas principais. A Aoi. O Ryo. E o Tomoya. E a Ayane. A Ayane ela não é protagonista. Mas eu acho que ela é protagonista. Não sei porque não colocaram protagonista aqui. A Ayane é central pra caramba. Que que é a lógica desse negócio? A lógica é... Em um belo verão. É uma lenda urbana. Onde se você acender fogos e artifício. Em um aeroporto abandonado. Que é uma espécie de aeroporto que não deu em nada. É... Lá no... Meio que no interior. Na periferia de uma cidade. Se você for lá acender fogos e artifício. Você pode encontrar um fantasma. E esse fantasma. É um fantasma que aparece segundo esse ritual. E no caso. Tomoya. Aoi e Ryo. Junto a essa lenda urbana da internet. Se comunicam pela internet. Combinam de nesse aeroporto. E vão lá acender fogos e artifício. Numa bela noite. Um belo dia. É noite. Dia. Tarde. Uma bela tarde. Pra encontrar um fantasma. Só que. Pra encontrar um fantasma. A Itaomacete. Todas as pessoas que querem encontrar um fantasma. Tem que ter uma psicologia. Em um estado muito específico. É o estado de desespero. Desespero pleno. Você tem que estar desesperado. Próximo ao suicídio. Angustiado ao extremo. Então os três protagonistas estão desesperados. Próximos ao suicídio. E angustiados ao extremo. Cada um pelo seu motivo. Ao é por sofrer bullying. Violentos. Bullings. O Ryo. Por tá a beira da morte. Literalmente. Ele tá condenado. Ele vai morrer de uma doença que eu não sei qual. Mas ele tem pouquíssimos meses de vida. E o Tomoya. Pela pura angústia melancólica. De ser. Um cidadão. Asfixiado. Que não pode exercer a sua liberdade criativa. Que não pode exercer a sua liberdade de existência. Que a mãe é extremamente conservadora e obstinada. E visa estruturar todo o percurso de vida dele. Do começo ao fim. Ele tá completamente psicologicamente fragilizado. E esses três personagens vão encontrar a fantasma. Que é a Yane. E essa Yane tem uma lenda de que ela se matou. Que ela é a vítima de um suicídio. Que ela cometeu suicídio. E eles vão descobrir a verdade sobre esse fantasma. A história descoberta desses três personagens da sua realidade. No caso do Hyou. Infelizmente. É só um. Passa. Tem uma péssima palavra. Mas é uma espécie de. Tentação triste. Trágica. De que ele vai morrer. Não tem que fazer. Ele tentando. Lidar com isso. A situação mais piora dele. Ele é terrível. Assim. Aoi. Sofrendo bullying. Uma vida medíocre. Não tem acesso a amigos. Não tem acesso a família. Tá ali abandonada. No limite da sanidade. E o Tomoya. Surtado. Totalmente mal. Assim. Muito mal. E os três encontram a Ayane. Porque era a fantasma que eles queriam conversar. E eles começam a perguntar umas coisas que a Ayane não sabe responder. Como por exemplo. Se existe vida após a morte. Se existiam outros fantasmas. Entre inúmeras outras coisas que a Ayane não tem a mínima ideia. Ela é um fantasma. Entre aspas. Completamente ignorante. Porque não tem noção do universo. Ela só aconteceu de ser um fantasma. E a jornada do anime é a descoberta do como a Ayane se tornou um fantasma. Resolução do conflito dela. Que é lindíssimo. Mas ao mesmo tempo um pouco mal feito. Eu diria. Por que é mal feito? Porque não tem desfecho. O desfecho fica em aberto. O desfecho do como acontece com as pessoas que estão vinculadas a ela. Incluindo a pessoa que causou a morte dela. Que é um spoiler. Porque ela não morreu. Por suicídio. Ela morreu por assassinato. E a pessoa que é a mãe dela. Que estava toda mal também. Ficou em aberto. Deve ser o mangá que trabalha isso. Não trabalha no anime. O Tomoya. A consideração de superação dele é relativa a família dele. Principalmente a mãe dele. Ele vai ter que tomar as rédeas da própria realidade. E se engrandecer como alguém autônomo e poderoso. Bem. Pelo menos um pouco. O Uriou. Infelizmente. É só o percurso em relação ao fim da vida. É triste. A cacete. A fase dele é a pior. E a Aoi é a superação da sua baixa autoestima. Superação dos conflitos e da submissão em relação à violência alheia. E a tomada de poder em relação aos violentadores. Aos caras que fazem bullying com ela. E é a superação dela em vida. De uma vida trágica. Então ela floresce para uma vida heróica. Quando ela toma as rédeas da própria realidade. Tomoi é a mesma coisa. E o Uriou não tem nem como fazer nada. Porque ele vai morrer mesmo. E aí no caso. O descoberto da Ayane. É uma jornada onde. O Tomoi principalmente. Ele é convidado a sair do corpo. Isso é uma parte mais mística. Fantástica do filme. Onde ele abandona o corpo físico dele. Que vaga como uma alma. Como uma apenada. Como um fantasma. Para descobrir onde estava o corpo da Ayane. Foi enterrado e abandonado. É arrelento. Aliás a morte dela é brutalíssima. O anime pega leve nisso. Na verdade deve ser. Sei lá. Pegou muito leve. A morte dela é brutal. Eu não vou dar spoiler. Porque é triste para cacete. É uma morte agonizante. Eu acho complicado. E o modo como ela fala disso. É tão leve. Então esse arco da Ayane. É um pouco estranho para mim. Porque ela pega muito leve. Com a própria morte. E com a superação da morte dela. Entre aspas. Ela supera a morte dela. E depois tem o desfecho também do Hyou. E a superação da morte dele também. Que dá o paradigma. Paradigma não. O norte. Para os protagonistas que sobraram. Guiarem a vida deles. No caso o Aoi. Quem toma nas redes da realidade. Toma virando um artista. E virando alguém independente. E abraçando a própria ambição. Claro que a ambição dele. Respalda na mãe dele. Não a família dele. Não é tipo. Ah do nada. Eu vou criar independência. Não. Ele é dependente da família. Mas ele quer tomar a realidade. Com as próprias mãos. E desvelar. Revelar. Não sei. Conquistar o próprio destino. Pode ser assim. Então. É uma história de um Gust Summer. De um fantasma do verão. Que pode sumir a qualquer momento. No caso a Ayane está. É a Ayane né. A Ayane está extremamente fragilizada. Ela não sabe quanto tempo ela vai durar ali. Em um período de tempo. Muito curto. Para os protagonistas. A Sonoya. A Aoi. E o Hyou. Encontrarem o corpo físico dela. E meio que consolidarem. Fazendo um desfecho com a mãe dela. Em relação ao luto da mãe dela. Porque ela está desaparecida. Ela não foi encontrada. Ela é como se tivesse. Um caso inacabado. Nem viva nem morta. É simplesmente. Uma pessoa que desapareceu. Né. No caso da Ayane. Ela se consegue resolver. O conflito. Entre aspas. Com a mãe dela. Meio que concretizando. Que de fato. Ela não está mais viva. Pode ser assim. No desfecho do anime. Mas um OVA. Muito bem dirigido em geral. Não vi nada de errado nele. É. Uma boa condução de arco de personagem. Em todos os arcos de personagem. Com bons contextos de. Superação. Embora limitados. Porque é um anime curto. É. O melhor contexto de superação. Com certeza. Do Tomoya. O arco dele. É mais consolidado. O da Ioi. É um pouco forçado. O do Hiyo. Infelizmente. É trágico. E só isso. Não tem como fazer nada. Ele simplesmente está à mercê. De uma realidade. Impiedosa. E a Ayane. Ficou um pouco torto. O arco dela. Então. Não deu tanto mérito. Por causa desse. Eu achei. Pelo menos. Que um pouco estranho. Mas o ato deles fazerem. Os. 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 O ato deles. Consolidarem. A. Vida deles. Como adolescentes. Indo para a vida adulta. E. O arco de transição. De cada um. Funciona bem. É um anime singelo. Bem curto. Tem grandes ambições. Uma animação consistente. Com uma tração era funcional. Interessante deles. Quando eles invagam. Pela. Pelo mundo das almas. É entendido. Que o mundo sólido. É um mundo aquático. Então. Você mergulha no sólido. Como se estivesse dentro do mar. Isso é bonito. Então. Eles podem voar pelo céu. Ou mergulhar no mar. Está tudo sólido. É líquido. No mundo desse Summer Ghost. É legal. É bacana. Eu achei bonito. Achei bem legal mesmo. Porque eles precisam disso mesmo. Para vagar pela terra. Enquanto procuram pelo corpo da Aene. E. Não. OVA tira gosto. Não tem grandes destaques. Não é memorável. Nem nada. Mas é bem executado. Eu achei bem competente. E por isso. Eu estou trazendo aqui. Como um review. De um alvo respeitado. OVA respeitado. Um filme respeitado. Que eu respeitei. Pelo menos. E depois. Semana que vem. Tem um pedido especial. Do Muragami. Se der certo. Eu faço semana que vem. Espero que dê. Porque. É um filme um pouco mais longo. Mas acho que vai dar sim. E depois. Tentar fazer uma resenha também. Que o Muragami. Do blog. Do Nimi21. Me pediu. Uma resenha. De um filme chamado. Aura. Alguma coisa. Que eu esqueci o resto do nome. Mas. É um filme bacana. Que eu já tinha visto. Só que eu nunca resenhei. Porque é. Antes de eu entrar no blog. Do Nimi21. É um filme que eu vou tentar resenhar. E. Vou fazer review dele. Com certeza em áudio e vídeo. E passar para o Muragami ver. Porque ele pediu. Pedido especial para colega. Amigo. No caso de blog. Agora ele seja um ex-redator. Então. Pedido. Pedido desse jeito. É pedido. Que eu tenho que fazer. Aliás. Se quiserem pedir também. Alguma coisa de OVA. OVA. De anime. Que eu possa ver. Porque tem anime. Que não tem como. Tem alguns. Que eu não consegui ver mesmo. Tipo. Eu acho que. Ergoprox. Que pediram para me fazer. Eu não consegui rever a Ergoprox. Até agora. Mas filme é mais fácil. A OVA é mais fácil. Eu posso fazer review de OVA. E de filme. Agora. De anime longo. Aí já é mais complicado. Mas. Perdão por isso. Mas na medida do possível. Eu faço a F. Split. Animes longos. Qualquer. Revendo. Ou vendo. Pede uma F aí. Uma frase marcante. A F é mais fácil para mim. Do que review inteiro. Porque aí eu teria que ver o anime. Do zero. Aí é um problema. Porque exige muito tempo e esforço. Mas review de uma frase específica. Fora de contexto. Eu faço. Mais que eu não tenho visto o anime. Tanto que eu fiz vários. Para o. Para o. Léo. Lá do blog. Do Assault Desenho. Há muito tempo. Quando eu comecei a fazer review. De AF de anime. Ele me encomendou vários. Em seguida. Eu fiz vários. Depois que eu mantive engatilhado. Esse esquema. De fazer AF de anime. Junto com o Star Wars. E mantém até agora. Né. Então AF. Para mim. É mais tranquilo. Mas pode pedir de anime. Também. Principalmente de OVA. É de ONA. E de filme mesmo. Que eu faço. Embora. Muitos. Talvez eu já tenha contemplado. Né. Porque eu já fiz muito. Muitos OVA famosos. Muitos filmes famosos. Outros. Eu tenho medo de fazer. Então eu evito um pouco. Eu tenho que fazer os do Ghibli. Ainda mais. O fórum do anime. Não tá enrolado com o do Ghibli. Não tão vendo o filme. Então tá meio travado. É. Eu acabei não vendo mais. Também. Por conta própria. Mas eu tenho que começar a voltar. A ver os do Ghibli. Pra fazer. Se terminasse o Ghibli. Eu fiquei bem no meio assim. Depois. Um pouco depois do pré Ghibli. Eu parei no meio. Eu tenho que continuar. E entre outras coisas também. Tipo o One Piece. Que vai lançar um filme novo. Quando eu já fiz todos os do One Piece. Eu vou fazer esse também. E ainda. Vamos seguindo nos reviews assim. De domingo. Pegando uns OVA mais alternativos. Mais estéticos. Mais artísticos. Alguns mais antigos. Outros mais fora da caixa. Como eu já fiz. Uns bem porra louca. E abrangendo coisas. Menos ou mais mainstream. Não sei se são mais ou menos mainstream. Mas posso pegar coisas mainstream também. Filme de. Eu evito pegar filme de franquia. Porque. As vezes eu não vi a franquia. E filme de franquia. É um spin off. É um. É um bônus estranho. As vezes fica bem fora da curva. Então. Tirando One Piece. Que eu peguei mesmo. Todos os filmes. Eu evito pegar filme de franquia. Já consolidada. Pega o filme mais solto. Que tem história fechada. Tá. Mas pode indicar também. Ah. Quero esse filme aqui do Bleach. Quero esse filme do Naruto. Ah. Não. Quero esse filme do Fullmetal. Que tem filmes bons. Eu posso tentar fazer. Tá. Não. Não. Não vou prometer. Porque eu. Não quero dar. Da SMG com ninguém. Mas. É maior chance. De eu fazer de filme. Do que de anime. De temporada. Antigo ou novo. Então é isso galera. E brigadão aí. Tamo aí. Para outros reviews. De outros animes. De indicação. Aleatórios. Vejam. Summer Ghost. Anime recente. Interessante. Melancólico. Triste. Que tem vários personagens. Com contextos específicos. De pressão social. Infelizmente. Ryo não é pressão social. É pressão da saúde mesmo. Ele. É o arco mais. Fatalista. Do Alva. Não tem que fazer. E a Yame também. A Yame morreu. Fatalista também. Tentar melhorar. E ser um pouco mais calmo. Nos reviews. Para não ficar tão nas coxas. Principalmente no do Muragami. Que o do Muragami. É. Review de verdade. Hehe. Eu sou muito foda. Qualidade das coisas. E as vezes é ruim né. Mas do Muragami. Eu vou tentar fazer bem feito. Para fazer um respaldo. Para o que ele pediu. Fazer um negócio mais bem bolado. Não tão. Bom. Espontâneo vai ser. Porque eu vou fazer na mão. Mas. Pelo menos um pouco mais calmo. E concatenado. As vezes eu faço um review muito ruim. Eu não ligo para fazer um review com qualidade. Eu faço por diversão. Não para o caso do público. Mas o Muragami pediu. Ele é público. Fazer um bem feito para ele. Então é isso galera. Brigadão. Até a próxima. Até a próxima. Anil de domingo. Com o Aura. Provavelmente. Beleza. Já sabem. Já qual é o seu anime. Aura alguma coisa. Que sombra. É um nome meio longo. Não lembro o total dele. Mas é um anime bacana. Que foi lançado em 2013. Se não me engano. No Japão. E o Fansuber traduziu em 2015. Se não me engano. As coisas lá. Mas é isso aí galera. Valeu mesmo pela presença. E até mais. Falows. Does heベaz. 2 Realtor. O PS즈. Doe. Amém. Lunge.